25 de novembro de 2008, Diadema, São Paulo. Feminicídio ainda não era lei naquela época, mas as mortes de mulheres pelas mãos dos companheiros já estavam se tornando habituais. Adriana Cristina Pereira, de 36 anos, havia avisado o marido, Eli Martins de Oliveira, que o casamento e a relação de mais de duas décadas tinha se encerrado. Ela só não sabia que esse término seria apenas por parte dela. Ele não concordaria jamais com o fim da boa vida que levava ao lado da esposa, onde somente ela trabalhava. Confira todo esse crime com um assistente de acusação que traz detalhes de uma trama quase cinematográfica. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não der, está tudo certo. Deixe-me ver comigo até o final desta entrevista. Assim, você faz com a gente o canal Existir, um canal de comportamento humano. E que eu gosto muito para que os casos que a gente traz aqui sirvam de alerta ou sirvam de... Não só para a vítima, para também o autor. Muitas vezes as pessoas também podem caminhar sem perceber que vão criar um homicídio. Gosto muito, por exemplo, quando eu leio de mulheres que falam... Graças ao canal, eu descobri que eu era uma vítima de uma relação abusiva e saí. Ou seja, será que a gente impediu uma nova Elisa Matsunaga? Ou a gente impediu uma nova vítima de feminicídio? Que tem a ver com este caso que a gente vai falar agora, da Adriana... Qual é o nome dela? Cristina. Adriana Cristina Pereira. Isso. Que é um caso de 2008, que antecede a lei do feminicídio, mas que já mostra que há muito tempo estamos tendo essa avalanche dos homens sendo donos das mulheres. Mas eu vou pedir para você viajar comigo no tempo e me contar, doutor, que crime é esse? Inicialmente, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no seu canal. Eu que agradeço. Só eu posso agradecer. É um canal extremamente importante para a sociedade. Porque eu acredito que é uma forma de você desestimular o crime. Então, mostrando essas minúcias de cada caso, pode fazer com que os criminosos acabem deixando de cometer esse tipo de delito. Então, eu vejo uma importância social muito grande no seu trabalho. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui registrado. Hoje vamos falar de um caso que aconteceu em 2008. Mais um exemplo clássico de crime, de violência doméstica, de um homem que não aceitava o término do relacionamento, de um homem que não aceitava o fato da sua mulher ser independente, independente financeira, uma mulher que veio de uma família muito estruturada e começou o relacionamento com o réu muito cedo, quando ela tinha apenas 14 anos. Ela 14, ele 16. Era um rapaz de uma família humilde que conheceu a Adriana muito cedo, como eu disse, e começaram um relacionamento amoroso. A Adriana era extremamente apaixonada pelo Eli. O nome dele é Eli, né? Eli. Eli Martins de Oliveira. Segundo o pai da Adriana, o seu José Pereira, a filha sempre foi muito apaixonada pelo Eli. E a família acabou acolhendo o Eli em razão dessa vontade da filha de manter um relacionamento sério, de manter um namoro, que posteriormente acabou se consumando no casamento. Entretanto, segundo relatos do pai, desde muito cedo, ele já se demonstrava ser uma pessoa extremamente agressiva, extremamente ciumento. Ele era um verdadeiro dominador. O pai tentou alertar a filha durante muito tempo, a mãe, que era confidente da filha, tentou alertá-la, mas não tinha jeito. São inúmeros os relatos de agressões desde o início do relacionamento. Tiveram alguns términos, mas sempre a Adriana acabava voltando com Eli. Ele exercia uma dominação psicológica muito grande naquela jovem. Até que acabaram se casando, o pai dando toda a estrutura financeira para a família, apartamento, comprou um apartamento para o casal, e acabou que ela engravidou. Engravidou de gêmeos, um casal, o Gabriel e a Giovana. Quando, dos fatos, as crianças tinham oito anos de idade. Mas são inúmeros os relatos de agressões, inclusive quando dá gravidez. Então, ela é grávida, ele bateu nela, inclusive existem boletins de ocorrência que antecederam os fatos, tudo deixando registrado que ele era uma pessoa extremamente perigosa, uma pessoa com obsessão fora do comum. Ou seja, foi uma relação que desde sempre foi baseada, foi criada, inclusive, na violência doméstica. Exatamente. E ela é muito nova, então ela não tinha nem referência, ela mesma. Não tinha. Para ela existia... Há 14 anos, gente. Para ela existiu Eli, foi praticamente o único homem da vida da Adriana. E ele, além de tudo, além dessas agressões, além desse perfil dominador, segundo o relato de testemunhas, ele também era usuário de drogas e álcool. Então, são inúmeras pessoas que dizem que tentavam ajudar a Adriana com conselho, tentavam tirá-la dessa relação abusiva, mas aquela jovem, infelizmente, ela não conseguiu se livrar do seu agressor, que depois se tornou o seu marido e o pai de seus filhos. Segundo as testemunhas, o relacionamento chegou ao fim, num determinado momento, logo após o nascimento dos filhos, porque me parece que ele se asseverou nas suas ações agressivas, mas, depois de um tempo, em razão das crianças, Adriana acabou aceitando que ele retornasse ao lar. Lar que era, como já disse, do pai. O pai comprou o apartamento, o pai cuidava praticamente daquela família, o senhor José Pereira. A filha trabalhava na empresa do pai e tinha uma condição financeira muito boa. E, segundo testemunhas, ele ficava em casa jogando videogame enquanto a Adriana trabalhava, enquanto a Adriana trazia o sustento para o lar do casal. Ele ainda usava a Adriana como fonte financeira. Exatamente. E essa é uma revolta muito grande da família. A família conta detalhes, por exemplo, que ela comprava roupa, ela comprava tênis para ele e ele, pelo fato dela trabalhar, era uma pessoa extremamente insegura e ele achava que ela estava tendo outros homens. Ele criava uma situação totalmente inexistente, quando, na verdade, a Adriana só tinha olhos para o ele. E a coisa foi se agravando, 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 principalmente quando a Adriana, ela fez, após o nascimento dos filhos, uma cirurgia de abdoplastia. Quando ela fez essa cirurgia, ele pirou. Ainda no período de recuperação, ele agrediu a Adriana, bateu, deu murros no local da cirurgia. Isso deixou a família extremamente revoltada, pedia para que ela registrasse a ocorrência de qualquer forma, mas, infelizmente, ela, talvez por medo, ela, talvez por amar o Eli, ela muitas vezes deixava de fazer o registro e esses crimes pretéritos acabaram passando como impune. Mas a coisa tomou uma proporção tão grande que a Adriana deu um fim no relacionamento. Por quê? As crianças começaram a presenciar as agressões. E o Eli dizia que, se ela o denunciasse, ele iria matá-la e também aos filhos. Ele batia nos filhos também? Ele era também violento com os filhos? Não há registros de agressões contra os filhos, mas há registros de que as crianças presenciavam os fatos. Inclusive, uma funcionária doméstica do lar disse, no decorrer das investigações e do processo, que a filhinha Giovanna, com oito anos de idade, havia relatado para ela que viu a mãe apanhando. Viu a mãe apanhando e, inclusive, essa funcionária disse que chegou a ver as lesões no rosto da Adriana. Então, todos esses fatos não registrados, eles, de uma certa forma, tinham provas, provas testemunhais da filha, prova testemunhal dessa empregada doméstica e também dos familiares. 2008. É outro tempo. Para nós, se eu fechar o olho, parece que foi ontem, mas daqui a pouco vai dar 20 anos. Hoje é mais possível uma mulher fazer uma medida protetiva. e é um boletim de ocorrência e tudo mais. Naquela época, era uma outra época, apesar de tão ontem. A Adriana chegou a fazer boletim de ocorrência? Ela foi à polícia? Em 2003, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência? Um só. Bom, quantos precisam, que eu digo. Ela consegue, então ela tem a força, porque é uma mulher muito abusada, muito violentada. E, de novo, como ela conheceu ele com 14 anos, para ela, aquilo podia ser a referência até do comum e do correto. porque não sabemos como... Ela tinha muito pouca idade para saber... Poderia ter referências dentro de casa. Mas ela é o primeiro namorado. Ela talvez imaginasse que aquilo era... Então, é normal uma mulher demorar muito tempo para fazer o boletim de ocorrência. Só que o que eu percebo é que quando a mulher faz o boletim de ocorrência, a violência aumenta às vezes contra ela. Isso aconteceu com a Adriana? Com certeza. Após o registro desse BO em 2003, as agressões se asseveraram e também as ameaças. O Eli passou a ameaçar tanto a Adriana como o pai da Adriana e também as crianças. Então, em 2008, quando os fatos ocorreram, a Adriana estava extremamente temerosa e aquele amor, aquela paixão que ela tinha pelo Eli acabou sendo superada pelo sentimento de proteção dos filhos. Então, é uma mãe, ela deixa tudo de lado, ela abdica praticamente dos seus desejos, da sua vida, em proteção dos seus filhos. Assim a gente espera. Temos casos, como o senhor mesmo faz, em Riborel da vida, que a gente percebe que nem toda mãe é tão leoa assim. Mas no caso dela, só uma pergunta, esse boletim de ocorrência ela tirou? Ela ficou? Você sabe se foi... Eram outros tempos mesmo. A gente não deve nem ter seguido em frente. Infelizmente, não caiu. Na condição. Ficou apenas no registro, até porque eles posteriormente reataram o relacionamento e ele, como todo agressor, talvez meio psicopata, depende da forma que você analisa, ele, depois que bate, pede desculpa, fala que nunca mais vai acontecer. A culpa é dela. Sempre culpa a vítima. É que você fica com essa roupa, você fica desse jeito. É que você olha como o senhor fala com aquele cara na rua. Você quer que eu faça o quê? A culpa de ela apanhar é dela mesmo. Eu fico aqui em casa, jogando videogame, você fica aí na rua, trabalhando com o seu pai, eu não sei o que você faz. Fica olhando para outro homem na rua, eu sei bem. Exatamente isso, Beto. Exatamente isso. Mas, naquele dia, ela disse, comunicou-lhe que não teria mais como manter aquela relação. No dia dos fatos. Um dia, dois anteriores também, ela já vinha preparando essa situação. E ela saiu para trabalhar por volta de 7h30 da manhã. O Eli, revoltado da vida, porque ela havia realmente comunicado que não teria como manter mais o relacionamento e que ele teria que deixar a residência, porque era o apartamento do pai dela. O Eli não aceitou. Desceu com ela no elevador. Existem imagens dessa cena, eles descendo. E, quando ela entrou no seu veículo... São as imagens deles descendo. Aí eles já estão com uma questão de discussão. Sim, a discussão... Olha ela como ela está... E ele está decidido. Ele está, parece que impávido ali. Ele já tomou uma decisão ali. Inclusive, nesse momento, ele já estava armado. Ele estava com um revólver... E ela sabia ou não? Não sabia. Era um revólver da casa? Não, era um revólver que ele premeditou o crime. Na verdade, quando ele percebeu que a coisa não iria mais ter como ele administrar, então ele se preparou para esse dia. Então, ele, assim como o Sandro Dota, assim como outros casos, foi um crime premeditado. É o Sandro Dota, do caso Bianca, console que também o doutor foi assistente de acusação, a gente vai fazer esse caso também. Mas também tem no canal aqui a entrevista com a mãe, o comentado. Esse bobear já tem até a entrevista também do doutor aqui no ar, que a gente já vai fazer depois. É um caso importante também de premeditação do homem decidindo o destino da mulher. Então, eles descem o elevador e vão para o carro. Eles estão descendo para quê? Para ir embora, em princípio? Não, ela está descendo para ir trabalhar. Ah, ainda não era assim, você tem que sair de casa agora. Não, você tem que sair de casa. Eu estou indo trabalhar e eu gostaria que você preparasse as suas coisas e deixasse a nossa residência numa boa. dessa vez não tem como mais, eu não vou te perdoar mais, você está muito agressivo, você está muito ciumento, então vamos dar um fim. Então, o Eli, ele percebeu que ele não conseguiria mais administrar aquela situação. E os filhos lá em cima? E os filhos lá em cima, os dois, as duas crianças. Aí, quando ela desce e entra no veículo, ele fecha o veículo dela com o carro dele. Inclusive, nesse momento... Aqui ela está indo para o carro dela, é isso? Isso, ela está indo para o carro. E ele indo para o carro dele? Para o carro dele. Esse é o qual? É o carro dela? Dela, dela. Então, ele fecha o veículo e desce armado. Quando ela desce do carro... Mas ela está saindo, aí eles já estão saindo? Não, aí é quando ele já cometeu o crime, colocou o corpo dela no banco de trás, então tem uma situação... Eu não tenho imagem de ele fechando o carro. Não, então só para... Nós não temos o momento do tiro. O que tirou a Ronald, disse, vamos voltar lá então, que tem aquela primeira... Essa cena aí, ele já está... É ele que está dirigindo. Ela já está morta no banco de trás. Ela já está morta. Na cena anterior, a gente vê ele seguindo. Ali, você percebe que é o Jason indo atrás de um Sexta-feira 13 mesmo. Ele já está decidido. Está decidido. Está decidido. E o que ele fez? Quando ela desceu do carro, ele deu um tiro na cabeça dela. Outro tiro. Ah, porque ela sai... Ele fecha, ela sai do carro. Isso. O tiro é dado fora do carro. Fora do carro, na testa. E aí ele pega, dá outro tiro no braço e outro tiro no peito. Mas o primeiro na cabeça? O primeiro na cabeça. Ou seja, de confirmação, ele deu logo de cara. Sim. E o pior de tudo isso, o que ele faz? Eu acho que ele deu mais um disparo que acertou o pé dele. E aí ele entra no carro e no momento que ele está saindo, depois do crime, desce um morador, o Tiago. E ele presenciou que ele estava fazendo algumas manobras estranhas, meio nervoso, mas não viu o que aconteceu. Mas o Tiago conseguiu ver ali o que? Uma poça de sangue no chão. Mas você está falando que ele não deu tempo de limpar o sangue. Não. Ficou aquela poça de sangue ali no chão e ele foi embora. Qual que era o objetivo dele? Isso é muito evidente. Só uma pergunta, o Tiago, o vizinho liga para a polícia com essa poça de sangue? Sim. Liga. E o pai dela, que morava no mesmo prédio, também já desceu, já viu e já chamou a polícia. Mas o que ele faz? Ele sai em direção a imigrantes. Ele saiu em direção ao Guarujá. E eles moravam em Diadema, é isso? Isso, em Diadema. Então, ali já na boca. O objetivo dele, ficou muito claro, era dar um fim no corpo. Ele tinha por objetivo ocultar o cadáver. É, porque se ele premeditou, ele tem que ter premeditado o fim. O fim seria como eu desovo isso. Exatamente. E aí, quando ele chega no Guarujá, talvez ele não viu ali a oportunidade, algum local para desovar o corpo, ele para para abastecer o veículo. E aí tem uma cena muito pesada, algo assim que deixou toda a família indignada. Ele para para abastecer, mas ele disse, depois no depoimento dele, que em um determinado momento ele ficava olhando aquela cena, porque ele colocou ela sentada ali no banco de trás. Ah, nem escondeu, não jogou no porta-malas nada? Não, deixou no banco de trás. Sentada com o cinto? Sentada com o cinto ali. E o que ele fez? Ou seja, ele ficava olhando para o retrovisor. Exatamente. E ele diz, em um determinado momento do depoimento dele, que estava muito pesado, ele vendo aquele sangue sair. Então, o que ele faz? Ele para o veículo ali, talvez até para que o frentista não percebesse alguma coisa, ele para, em alguns momentos ele diz que ele colocou ela virada com o rosto para o banco, em outros momentos surgiu até notícia de que ele teria colocado um óculos escuro nela, para ele não ficar vendo aquela cena que estava o incomodando. E aí seguiu, seguiu rumo a Peruíbe. Talvez tentar arrumar ali alguma ribanceira, alguma coisa. Nesse posto de gasolina, ninguém viu nada? Ninguém viu nada. E o pé dele? Então, estava ali... Porque num tiro, ele também estava sangrando? Estava sangrando. E aí ele diz que, no decorrer desse caminho, ele tentou atirar na cabeça dele, só que a arma falhou, nela não falhou, mas nele ele disse que tentou duas ou três vezes atirar e a arma teria falhado. Muita sorte dele. Até que ele pegou e bateu de frente com o caminhão. É na Anchieta? É. Ali na... Ali já mais Peruíbe? Isso, ali em Peruíbe. Ele bate de frente com o caminhão. E aí aquela coisa toda ali, um acidente... Mas ele bate porque ele quis bater? Tipo, eu quero me matar, eu vou jogar o carro? Então, essa foi uma das teses da defesa, que ele teria tentado ali, o suicídio também, mas... Para mostrar que ele estava fora de si. Não dá para acreditar muito nessa versão dele. O fato é que ele bateu. E aí, quando o socorro chegou, os socorristas chegaram lá no local, ele inventou que ela era uma prima dele. E não falou nada com relação ao homicídio em si. Ele tentou simular uma situação ali. Como se ela jásse morrido no acidente. Talvez essa batida pode até ter sido algo nesse sentido. Então, eu bato o carro... Ela podia ser tão destruída do acidente que realmente poderia passar, dependendo do médico que pegasse. Sei lá. Eu sei que identificaram ali, obviamente, no início do socorro, que ela tinha sido vítima de um homicídio, com disparos de arma de fogo. E ele foi conduzido ao hospital da região, ele quebrou a perna e ficou durante um tempo lá no hospital. Foi quando eu cheguei no processo. Eu cheguei nas investigações, eu fui contratado nesse momento. E aí a delegada lá de Peruíbe, quando o crime ocorre em determinado local, o delegado ali da região que tem a atribuição de lavrar o flagrante. Então, o delegado ali da região não lavrou o flagrante. A delegada disse que não tinha muita convicção, que a história estava meio mal contada. Com todas essas evidências, ela acabou não lavrando o flagrante. O delegado de Diadema, que estava acompanhando o caso desde o momento que o vizinho e o seu José Pereira comunicou à polícia o ocorrido... José Pereira, o pai da Adriana. O pai, isso. Os policiais já haviam ido lá no local do crime, já tinham visto ali a poça de sangue, tudo aquilo. Falou, não, você não vai lavrar o flagrante, deixa que a nossa delegacia já está em diligência. A nossa delegacia já estava em perseguição ininterrupta, que são os requisitos da prisão em flagrante, do artigo 302 do Código de Processo Penal. O indivíduo pode ser preso em flagrante quando aqui no Brasil? Se ele está cometendo o crime, se ele acabou de cometer o crime, se ele é perseguido logo após a prática do crime ou encontrado logo depois, com objetos ou instrumentos que se façam presumir ser ele o autor daquele delito. E esse delegado entendeu que era caso, sim, de lavrar o flagrante. Mas ficou algo assim, meio que duvidoso com relação a mantê-lo ou não custodiado. Felizmente, o promotor de justiça que... Porque ele foi para o hospital, ele se machucou no acidente? Se machucou e ficou lá no hospital. E já tinha o pé, não é? E tinha a questão do pé também. Aí o que aconteceu? O promotor de justiça pediu a decretação da prisão temporária. Entendeu? Olha, isso aqui eu acho que é imprescindível a decretação da prisão temporária para que a autoridade policial possa, então, se aprofundar nas investigações. Então, ali a família já ficou mais tranquila. Então, não teremos aí uma situação de relaxamento da prisão em flagrante, que acabou acontecendo. Então, o flagrante foi relaxado, mas, automaticamente, na sequência, a juíza já decretou a prisão temporária por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, e, posteriormente, a prisão preventiva também foi decretada. Então, ele ficou preso durante todo o período das investigações, como também o período da primeira fase do júri, o sumário da culpa, até o julgamento. E ele veio com uma tese em juízo, dizendo que, na verdade, ele agiu em face do domínio da violenta emoção após a injusta provocação da vítima. O objetivo da defesa ali seria tentar afastar as qualificadoras. Então, por serem qualificadoras subjetivas, ele tentou afastar nessa tese da violenta emoção. Felizmente, conseguimos provar que nada disso era verdade, que ele não estava nem sobre o domínio, ou muito menos a influência da violenta emoção, que foi um crime praticado por vingança, um motivo torpe. Por desejo. Ele, na verdade, não aceitou o término do relacionamento, e, como muitos homens, preferem matar do que perder ali o seu objeto de dominação. Uma premeditação tira essa possibilidade de violenta emoção, ou você pode, em violenta emoção, se premeditar? Não, violenta emoção é algo imediato. No momento. A pessoa ficou ali cega, a vítima teria... Você não tem a arma, não é? Não. Você pega o que tiver na mão. Exatamente. E outra coisa também, violenta emoção tem que... Um dos requisitos da violência emoção é a injusta provocação da vítima. Então, a mulher comunicar o marido de que ela não tem mais interesse em manter o relacionamento, isso é uma injusta provocação? Isso é um direito. E ele nem trouxe nenhuma versão nesse sentido. Então, ele não trouxe nada que pudesse dar base para essa tese defensiva. Ele fala o quê da cena do elevador? Ele diz a verdade, que ele desceu para matá-la. Ele falou que, naquele momento, ele desceu armado, que o objetivo dele era esse, realmente. Como é que ele conseguiu essa arma? Então, não fala. Mas tem relatos anteriores que dizem que ele era uma pessoa extremamente violenta e, por vezes, andava armado. O pai dele... Já diventa por ali. É, o pai dele diz que não, que aquela arma não era dele, que não sabe onde ele encontrou a arma, onde ele conseguiu aquela arma. O fato é que ele tinha uma arma e ele a tirou. Ele tinha uma arma. E foi a arma que, infelizmente, tirou a vida dessa mãe, tirou a vida dessa filha, tirou a vida dessa mulher digna que tinha uma vida inteira pela frente. Nesse caso, quando ele está no hospital, ele percebe que já descobriram que ela... Aí ele assume de novo que é... Eu não entendi falar que é uma prima. Não sei onde ele... É, ele, no momento ali de socorro, falou que era a prima. Posteriormente, os policiais de diadema foram até o hospital e lá ele confessa. Os policiais gravam essa confissão e foi, inclusive, um dos elementos que motivou o magistrado a decretar a prisão temporária. E dá três tiros, né? O primeiro, na cabeça, geralmente, você dá o... Quando é assim, é algo de confirmação, que é o... Ele também não fala por que deu três tiros e por que... O pé foi sem querer. Foi, errou, né? É, ele pegou, sei lá, não sabe... Ele não sabe... Atirou e... O passado dele, criminal, só tinha esse boletim de ocorrência dela. É, não há nenhum indício de que ele era uma pessoa dada ao crime. Na verdade, era um homem violento, era um homem que, inseguro, tudo demonstra, né? Que é aquele cara que... Ele não aceitava o fato da mulher ter uma independência financeira, da mulher estar buscando melhorar o seu corpo. Então, ao invés de tentar manter essa relação com carinho, com amor, com atenção, ele entendeu por bem tirar a vida dela, porque ele percebeu que ele tinha perdido ali. Ele falava em matar os filhos. De alguma maneira, ele matou, né? Porque ele tirou a mãe e também tirou o pai. Como ficaram... Eram todos muito crianças. Como ficaram nessa... Nessa história? Porque eles perderam o pai, tem problema com os avós. Eu imagino... É uma destruição de vínculos familiares também. Infelizmente, o Gabriel e a Giovana perderam a mãe quando eles tinham oito anos de idade, um casal de gêmeos com uma vida inteira pela frente. Hoje, bebe inteira ali por volta dos seus 22, 23 anos. Felizmente, a família da Adriana é uma família muito bem estruturada. Então, o seu José Pereira e a sua esposa assumiram essas crianças e cuidam delas até hoje. Hoje já são adultos, mas graças a esses avós, elas conseguiram ter uma chance de ter uma vida feliz no futuro, mas com um trauma eterno. E eles visitam o pai? Eles continuaram? Você sabe se eles têm relação com o pai? No decorrer do processo, depois a família do pai, que tinha interesse em ter contato com os filhos, o José Pereira permitia, e depois me parece que o pai também começou a tentar ter contato com os filhos. Mas eu não sei o desfecho. Eu praticamente perdi contato com a família depois que eu atuei, mas amigos em comum, as pessoas que me indicaram o caso dizem que não, dizem que os filhos não querem ter qualquer contato com o indivíduo que acabou com a vida da mãe deles. E a vida deles. Tudo foi mudado. É um trauma eterno. Infelizmente... Ele foi julgado como? Quanto tempo e pelo quê? Então, infelizmente, a época dos fatos, em 2009, não existia ainda a lei que qualificou o homicídio... Feminicídio. Do feminicídio. E ele pegou uma pena de 14 anos de reclusão. Em 2008? Daqui a pouco... Se bobear, ele já está em regime aberto, aberto? Há muito tempo, porque, na verdade, a progressão era algo muito rápido naquele período. Então, ele foi para a rua muito rápido. se esse crime fosse hoje, o que teria mudado? O feminicídio teria dado quanto tempo a mais? Ou quais as... O que classificaria ele para ele ficar mais tempo na cadeia? Eu penso que, com mais uma qualificadora, ele teria pego por volta de uns 20, poucos anos. E o feminicídio, ele traz elementos mais interessantes. Quando é um feminicídio... Me conheço outro errado. Ele fica mais tempo para conseguir sair da cadeia? Como que é a história? A progressão é mais severa. Na verdade, existem duas linhas doutrinárias e jurisprudenciais com relação ao feminicídio. Uma das linhas entende que o fato do homem matar uma mulher é feminicídio. Outra linha entende que não. Entende que, na verdade, o feminicídio é também uma qualificadora de caráter subjetivo, que é necessário o quê? Que exista essa relação de gênero. Para ser um feminicídio é porque ela é mulher. É. Que é uma das linhas. Essa é uma das linhas. Eu só te matei pelo fato de você ser mulher. O outro não. O outro está na casa dela, não é isso? Agora, sim. O feminicídio. Esse nosso caso, ele se enquadra perfeitamente. Tudo. Por quê? Ela tinha uma relação de dominação. Ele a tratava como inferior. Ele dominava o psicológico dessa mulher. Então, se enquadra como uma luva nesse conceito de feminicídio. Então, foi uma grande evolução aí na nossa legislação, a inclusão dessa qualificadora, como também da qualificadora advinda da Lei Henri Borel, que protege as crianças, também adolescentes, numa situação dessa. Mas, infelizmente, Beto, essa família sofre até hoje. A Adriana era uma pessoa muito querida por todos que a odiavam. Era uma pessoa que era dada ao trabalho, era uma pessoa muito alegre, muito feliz, e teve a sua vida ceifada por um indivíduo frio, calculista, por um indivíduo que não deu a possibilidade dela continuar a viver a partir do momento que ela manifestou o desejo de romper a relação. É, e eu só não entendo que muitos desses feminicidas, apesar de ele não ter sido condenado porque não existia essa lei, mas o fato é que ele mata a esposa dele. Pelo fato de ela não querer mais ser a esposa dele. Mas me impressiona que esses homens conseguem casar novamente. Eu não entendo... É uma relação... Como as mulheres casam com homens que mataram suas ex-esposas. É uma relação muito estranha, talvez doentia. Eu participei de um outro caso, que vamos tratar aqui também, numa data posterior, da delegada Denise Quioca, lá em Guarulhos. A Denise Quioca foi minha aluna na faculdade, uma mulher linda, uma mulher que, durante muitos anos, teve uma relação de namoro com o assassino. e, quando ela também deu ali a notícia de que não teria mais condições de manter o relacionamento, ele foi na delegacia de polícia que ela trabalhava e ela tinha uma relação ainda de amizade com ele. Numa madrugada, ele sacou duas armas e deu 19 tiros nela. E ali também ficou muito claro essa relação de... Eu prefiro vê-la morta do que vê-la seguindo a sua vida com uma outra pessoa. E observem que, às vezes, a medida protetiva, ela não surte o efeito desejado. Não surte o contrário. Eu me recordo que, no caso da Denise, dias antes do crime, eu estava lá em Guarulhos, na Avenida Paulo Facine, tomando um café com ela no Franz Café, e ela me contou. Olha, percebi ela meio estranha, meio preocupada, e eu perguntei, mas, Denise, o que está acontecendo? Ele está me perseguindo, estou com medo disso e daquilo. Eu falei, então, vai na corrigidoria. Estava eu e um outro delegado de polícia, amigo nosso. E registra isso. E ela registrou. Foi imposta a medida protetiva. Mas espera aí que você está dando spoiler de um outro caso que a gente vai fazer em breve, mas eu concordo pegando. A medida protetiva não te protege, obrigatoriamente. Exatamente. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque, para esses homens, eu digo assim, é o prazer dos maus que eu falo no geral, mas, para esses homens, eu não sei se a cadeia refaz eles, porque o prazer dele foi alcançado. Ela foi minha e não foi de mais ninguém. A última coisa que ela viu na vida fui eu. É tão verdade essa sua observação que, logo que ele disparou, lá deu os 19 disparos. Esse é outro caso, não é o caso da Adriana, esse é o delegado que a gente vai fazer. Esse delegado, amigo, chegou no local, ele já estava na carceragem e falou assim, mas me conta, por que você fez isso? Ele falou assim, doutor, agora eu estou com o coração tranquilo. E nós vamos parar agora esses casos, senão a gente já vai fazer dois em um. Sim. E isso eu acho muito importante de a gente reforçar isso. Eu não sei se a cadeia vai tirar do feminicida o desejo de continuar sendo, uma vez que o objetivo dele foi alcançado. Nem o gelado, o mais gelado da prisão vai impedir que ele tenha o prazer que ele é de todos os dias. Ele está na cadeia, mas ela está no caixão. E de lá ela não vai sair. Daqui eu vou, ele um dia sai, mas ela nunca mais vai me perseguir mentalmente. Porque ela é minha, não é? Exatamente. Então, no momento que ela é minha, eu faço com ela o que eu quiser. E continua sendo dele. E continua para sempre. Porque o último olhar dela foi... Eu fico imaginando, no caso da Adriana, o olhar de desespero quando ela percebeu que saiu uma arma. Algo que não era nem do corriqueiro do dia a dia dela. Porque se ela soubesse que tinha uma arma, que ele gostava de arma, que existia uma arma próxima, talvez ela tivesse se protegido mais. Mas quando ele revela para ela aqui está o fim da sua vida, porque ele foi muito traiçoeiro. Imagino o olhar final dela para ele, que era o que ele queria. Pelo amor de Deus, não faz isso. A decisão é dele e acabou. Eu acho muito essas coisas meio... Elas parecem que elas nunca vão tirar da pessoa, porque é o prazer que ele queria mesmo. Quando, daqueles disparos, ele fechou a cela eternamente. A Adriana continuou sendo só dele. Só dele, para sempre. Doutor, mais algum ponto desse caso que o senhor queira reforçar ou trazer? A parte pericial foi feita, mas ali já tinha constatado. As balas dela, do revólver, foi encontrado o revólver. Sim, foi. Não, não, ele desovou o revólver. Ele jogou em algum lugar e não encontrou o revólver. Ah, não foi encontrado? Não, mas pelo fato de ele ter confessado o crime... Já resolve. As imagens da Câmara de Segurança, o sangue lá no local. Ele não negou a autoria. Então, ele tentou... Ele tentou justificar a motivação. Então, nem ele. A defesa dele, a defesa no decorrer do processo, que trouxe essa vertente, trouxe essa possibilidade, tentando afastar as qualificadoras e tentando ali conseguir uma pena mais reduzida ainda do que ele conseguiu. Então, ele foi condenado por unanimidade, não teve nenhum voto favorável e cumpriu a sua pena, de acordo com a legislação da época. Agora, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui, bem frisado, é que é muito importante esse bate-papo que você tem aqui sempre no seu canal para que essas pessoas que estão passando situações semelhantes, que são tantas e tantas no nosso Brasil e no mundo, possam, antes de acontecer o pior, buscar um auxílio, dar um grito de liberdade, para que esses casos, eles pelo menos reduzam no nosso país. Isso é algo que eu tenho certeza, como você falou, por mais que o espírito da LEP, da nossa Lei de Execução Penal, é ressocializar o indivíduo, eu não consigo ver uma ressocialização em casos como esses. isso é algo que está realmente dentro daquele indivíduo. A mesma coisa com estupro. Quantos e quantos casos você vê aí de estupradores que permanecem anos e anos lá dentro do sistema penitenciário, quando eles saem, eles saem praticando novos estupros. Então, eu penso que o nosso legislador, ele foi inteligente quando tentou criar uma forma de cuidar das pessoas, que é até brincadeira falar um negócio desse, mas o objetivo da lei é esse, vamos retirar este homem mau, essa mulher mau, da sociedade, vamos cuidar para que ele possa ser devolvido com uma pessoa melhor. Infelizmente, isso é ineficaz, ainda mais nesses casos. Não, eu concordo até colocando três pontos aqui. Um, que eu desejo de verdade que ele tenha se arrependido. Sim, eu também. Porque ele vai voltar a conviver. E que os filhos dele sejam muito melhores que os pais. Que o pai, não que os pais, mas que o pai especificamente está, porque existe um homem envolvido e existe uma menina envolvida. Então, você tem um... Ele conseguiu ter os dois e que o filho seja muito melhor que o pai. Sim. E que a filha não tenha... Veja na mãe até onde pode chegar essa ausência. As pessoas dão aí seu nome de amor. Eu acho que é ausência de amor, na verdade. É uma loucura qualquer. É uma outra história. É um pesadelo. Isso não é amor. E como é que era? Era isso do arrependimento? E que as leis... Ao invés de ficarem discutindo casamento gay, que eles discutam leis que realmente valem para todos, de uma maneira, porque o casamento gay já está resolvido. É uma outra questão, porque o que fazer? Porque, no caso, por exemplo, eu fiz o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, ele está condenado a 35 anos, mas saiu, já estava trabalhando e estuprou novas dez mulheres. Perguntado para ele, ele falou que é a minha fraqueza. É o que eu te falei. Então, assim, você fala, você fica aquela coisa, não é só enxugar gelo, é, de fato, entender que essas pessoas precisam ficar fechadas. Precisam. Não tem como conviver em sociedade. Mas eu desejo, no fundo do meu coração, que esse moço, que já deve estar solto, que ele tenha se arrependido, que ele tenha se tornado um ser humano melhor, por ele, pelos filhos e pela sociedade como um todo. Porque... Sim, eu penso da mesma forma e penso também, torço muito para que essas duas crianças, hoje, jovens, adultos, possam retribuir aos avós todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que eles tiveram no decorrer desse período dificílimo da vida de todos eles. É verdade. Doutor, muito obrigado. É sempre bom ter o senhor aqui no canal. A gente volta a se falar daqui a pouco, com certeza. literalmente, que a gente vai gravar outro agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado mesmo.